O curso de desenvolvimento para mulheres rurais realizado em Montenegro foi organizado entre os extensionistas dos escritórios regionais da EMATER de Lagiado e Porto Alegre. Veja como foi. Oi, meu nome é Marileia. Sou Vilma Marinho Frubi. Meu nome é Ana Paula. Eu sou a Rosane Lotherman. Meu nome é Vera. Eu sou Roselaine. Meu nome é Juliana. Meu nome é Silvane Lagman Caio. Todas essas mulheres pararam um tempo para conversar, trocar experiências e aprender durante o curso de desenvolvimento para mulheres rurais. A Rosane é agricultora de Lagiado e também participa do curso. Foi uma experiência muito boa conviver com várias mulheres de vários municípios diferentes e com relatos diferentes que me surpreenderam muito. Ele é bem completo para as mulheres rurais, para o desenvolvimento delas, porque eu acho que muitas delas estavam presas no seu mundo. E com esse curso elas puderam se abrir e relatar o que há muito tempo estava preso dentro delas, porque foram momentos de alegria, momentos de choro, muitos momentos de choro e de várias mulheres. E algumas conseguiram se libertar e outras acho que ainda não tanto, mas valeu muito a pena. Já a Marileia é pescadora em Cidreira. A gente trabalha com pesca aproximadamente 10 anos e agora eu descobri esses cursos. Eu fiquei muito feliz quando a Fernanda nos convidou para participar. E agora eu acho que eu nunca mais deixo de vir. Quando surgir um convite, se a Fernanda quiser me trouxer, me trazer de novo, né, Fê? A gente vai estar aqui de novo. Os encontros iniciaram em novembro de 2022 e aconteceram no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, sendo realizado em seis módulos. O curso se baseia na pedagogia da alternância e na interação entre o cursista que vive no campo e na beira do mar, e a realidade que ele vive em si, em seu cotidiano de vida e trabalho, com aquele ambiente onde é realizado o curso. E foi uma experiência incrível, acho que não só para as mulheres que participaram do curso, mas para nós enquanto extensionistas também da extensão rural. Foi um crescimento coletivo para todos, porque a gente buscou, através desse objetivo de trazer uma autonomia maior para o grupo, a gente conseguiu proporcionar vários momentos de diálogo e de troca de experiência entre todos, né? Se proporcionou esses espaços de troca, mas também com o objetivo de fazê-las perceber o seu espaço, perceber o seu valor enquanto mulher na família, na comunidade, na sociedade, né? Refletir sobre esses espaços que as mulheres ocupam e que isso possa gerar um novo projeto de vida e ao mesmo tempo gerar renda, né? Nas propriedades. Estou muito grata por conhecer esses benefícios da EMATER tão nova e por já iniciar vários projetos e ter mais aprendizado para poder trocar o meu negócio. Está sendo maravilhoso e muito importante para cada uma de nós, agricultoras e assentadas, que estão aqui nesse curso. Foi muito importante as amizades que eu fiz, foi muito importante esse tempo que eu passei com vocês. E só agradecer a EMATER por tudo que fizeram pela gente, pelo carinho, pela forma que a gente foi recebida. Foi muito legal. Eu, olha, indico que quando vier o próximo, acho que eu estou lá de novo.